Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá Demais, esse Egito quente que nem areia do Saara Me queima, vá, banada, ordinária Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem não demora Que chegou a hora, tá dançado o ventre Quem vem de fora vem chegando agora Sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem não demora Que chegou a hora, tá dançado o ventre Olha o Alibaba aí, ó Alibaba Alibaba O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do petinho dela Tá de olho na maquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Ali Babá, uma moçada Ali Babá, o Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pedinho dela Tá de olho na maquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Ralando o tchan comigo Rala, ralando o tchan, aê Rala, ralando o tchan, rala mãe Rala, ralando o tchan, aê Rala, ralando o tchan Rala, ralando o tchan Rala, ralando o tchan